Salve, salve, rapaziada. Lucas Bestas, meu irmão, é usado aqui para vocês. Rapaziada, é o seguinte. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá? É um vídeo que ela queria fazer bastante. E eu também, porque pediram nos comentários. Que é reagindo, eu reagindo, a playlist de funk da Alice, minha filhinha. E a playlist dela dá uma leve, viu, patrão? Porque tem horas que eu escuto as músicas dela, E a gente vai ver e vocês vão reagir junto comigo na playlist dela. Beleza? E aí, menina? Está parada? Não. Ela está comendo até a unha. Coloque as mais leve, por favor. Pelo amor de Deus, viu, Alice? Tem a modus. É mais leve. Bom, rapaziada, vamos que vamos, tá? A gente está dentro do carro e vamos reagir aqui dentro. Mas antes, eu queria pedir para vocês, por favor, deixarem muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, arruma 700 mil. 700 mil do que, cara? Pode começar ali sim. Vamos começar com um clipezinho, vai. 3, 2, 1 e... Eu não escuto aquelas músicas. Eu sou a Avenida Bebê. Você não escuta essas? Você gosta das pesadonas? A hora que você falar já não começa, Luqueta. Entramos no asfalto, agora você começa. Vai, 3, 2, 1 e já. Coração tá congelado pelas surpidências. Vamos já. Ah, essa que é? Gelo de coco lá no cobro. Essa é de boa. Eu só quero te ver sensada. Que carinho e olhar no chão. É normal isso aí, né? Não, beleza. Tranquilo. Tranquila. Essa foi tranquila. É, vai o fogo do malandro. Sinto, por favor. Sinto pro próximo. Sinto pro próximo. Não vai mesmo não postar foto nenhum? Ah, eu tô achando que a Alissa, ela tá de pegadinha. Porque essas músicas aqui, eu nunca tinha visto. Essas músicas são eu que escuto. É, eu acho que ela copiou vocês, sim. Bom, a segunda eu achei tranquilo, tá? Pode manter na sua playlist. Então você tá com duas músicas até agora. Nenhuma foi eliminada. Isso aí. Próxima, vamos lá, Luqueta? Essa aqui é a próxima. Catucando, catucando o nariz, sabe? Catucando o nariz, assim, ó. É, catucando é tipo de catucar a catota, né? Catucando, faz de novo. Catucar a catota. Catucando de catucar a catota. Você falou. Catucando de catucar a catota. Grubando. Crava línguas. É normal. A Alice fala, se ele não quiser, ela tá voltando pro bailão. Ela fala essa frase pro Luiz. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu acho que você deu uma mexida nessa playlist. Vamos, vamos, vamos pra próxima. Aí, rapaziada, vamos pra próxima aqui, ó. Qual é a próxima? Vai mostrar o pertinho pra mim. Empina esse rabetão. Ela já tá louco. Ela vai mostrar o pintinho. Ah, o de galinha lá. Isso. E o empina. Fala errado. Não é? Na parte do empina, empina a moto. Entendeu? Empina o rabetão da moto. Rabetão da moto, é. Entendeu? Da RL o rabetão da moto. A meta, né? Que se chama a moto. Ela vai pra cima. Entendeu, né? E você tá pensando outra coisa, né? Não adianta ficar com essa cara, viu? Tranquilo. Tranquilo, viu? Sabe? Eu achei tranquilo também. De boinha, de boinha. Tá, vamos pra próxima? Próxima. Nós vamos pro solto de terra agora? Ah, é pra mudar um pouco o vídeo. Vai ficar tremendo. Bora. Vai encher de leite pra mandar pro alemão. Tranquilo. Essa aí é o que eu falei esses dias com o meu irmão. É da roça. Ele pega o leite da vaca e depois dizia pros alemão. Ah, nossa. Muito bem pensado. Entendeu? Porque lá na Alemanha tem lugares que não tem leite. Como que ele vai tirar a leite deles? Ele é um vaco. É, ele não é um vaco, ó. As vacas. Ela tira leite das vacas. É, ele fez essa música num pastor. Ali, ó. As vacas, né? A gente até tem clima de vaca. E continuando. Chequinha deve ser um apelido de alguém, sabe? Rangento. É, tipo, é, é. Chequinha, é. Chequinha, é. Chequinha porque ela é pequenininha. É. É. Sabe quando a pessoa espirra? Entendeu? É isso. Isso. Vamos ver o próximo? Bora, bora, bora. Hum, o que será que vem por aí? Essa é mais toquinho, né? É, mais batidão. É, ringue. Em cima da cama, ringue. Luta. Dá tapa na cara e dá uma catucada na catota. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Entende tudo. É, o mesmo sentido da outra. O mesmo sentido da outra. Lança braba. Mais uma. Tem mais uma, hein? De última? A última ou penúltima, vai? É, penúltima. Vai. Vamos ver, viu? Depois eu vou contar pra sua mãe pra ela mexer nessa playlist, viu, Arice? Essa aqui não fala nada? Vamos ver. Vamos ver, então. Vai, vai, vai. Pula mais um quinto rediflão, pode ver. Pula mais um quinto rediflão, podem ver. Boa? O que é mais tranquila, né? Bem menos emocionante. Vamos pra última, então? Vamos, 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 vamos. Alicê no deboche Caraca, eu não entendo nada O que esses caras falam Ai, você tava com vergonha, né? Tava que ela tava olhando pra você, né? Ai, Alicê, pra você Sentindo um clima do vídeo de playlist de funk Quero que você finalize esse vídeo De cima aqui, ó, de cima, bora? Na hora que ela finalizar, a gente vai dançar um baile Deu a última música, vai Deixa eu sair pra fora, vai Deixa eu sair pra fora, vai, Luqueta Não, 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 tô com vergonha Vai, Alicê E você tá falando de cara toda hora E você dançando, vai, Luqueta Finaliza então, patrão Baseada, muito like Se inscreve no canal Uma 700k E é isso, mano Tamo junto Comenta aí embaixo o que vocês acham E é nóis E é nóis E é nóis Legenda Adriana Zanotto